Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês. Estou aqui para uma dica super rápida e prática, que é sobre preposições que vêm antes dos meses do ano, dos dias da semana e em datas. Em português usamos muito o no e o na, na segunda, no domingo. Em inglês usamos o on, que quer dizer no ou na, por exemplo. No domingo, on Sunday. Aos domingos, on Sundays, na terça-feira, on Tuesday. Antes de meses do ano vai ser o in. Em dezembro, em december, em janeiro, em january, em abril, em april. No que se refere a datas, depende se você vai falar a data completa ou não. Por exemplo, você quer falar assim, eu nasci em abril. I was born in april. Só o mês, in april. Ela nasceu em 2002. She was born in 2002. Só o ano. Mas se você já junta mês com o dia, com o ano, já vira on. Ela nasceu no dia 30 de janeiro de 2002. She was born on January 30th, 2020. Então, revisando. Antes dos dias da semana. On. On Monday, na segunda, on Tuesday, na terça. Antes só do mês do ano. In. In March, em março. In April, em abril. Antes só do ano. In. In 2000, em 2020. Antes da data inteira. On e a data inteira. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu estudo as segundas. I study on Mondays. Meu aniversário é em abril. My birthday is in April. Minha filha nasceu em dezembro. My daughter was born in December. Eu me graduei em 1999. I graduated in... Vou falar só o ano. 1999. Ele nasceu no dia 13 de março de 1970. He was born on... Vou falar a data inteira. March 13th, 1970. Então, é isso aí. Até mais. Tchau.